Olá, professora. Bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Não, professora. É que você colocou... É... É que eu tava no sexto ano ainda. É que você colocou, hello guys, let's go. Ela falou pra ir. É, very sorry. Na hora que você entrou da primeira vez, eu ainda tava com o sexto ano. Ah, tá. Olá, bom dia. Todo mundo animado para o feriado? Não! Por que não? Bonita animação. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar em casa sem fazer nada. Eu também. Eu vou dormir muito, gente. Eu não. Não gosto de dormir. Nossa. É amanhã. Quando eu tô com sono. Eu tô brincando. Eu gosto de dormir sim, mas quando eu tô com sono, tipo... No feriado eu vou fazer o quê? Churrasco na minha casa, no máximo. E jogar videogame. Entregar o filme da professora. Vocês fizeram um filme? Que nice. Não, a gente vai fazer um filme de matemática, explicando como faz fração. Oh, legal. Legal. Ah, eu quero ver depois. Que nice. Hello, Rian. Hello, Mary. Teacher. O aplicativo que a professora mais gosta de fazer. Hello, teacher. Ela vai falar pra gente ensinar ela a usar. Ah, legal. 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 Mas é o filme que ela mais gostar. Ou seja, vai eu e a Camila, vai. Vai todo mundo entregar. E a professora gosta do da Cleo, vai. Um exemplo. Aí... Não, do da Cleo, do seu não. Zorreira. Do da Camila. Aí a teacher vai lá, a professora vai lá e fala. Camila, já que você ganhou, me explica como faz. Faz. Mas isso tinha que ir pra todo mundo, né? Todo mundo vai fazer. Só que... Vai ter um melhor, entendi. Pra professora como vai fazer isso. O melhor é explicar pra ela como fazer. Porque ela quer aprender a fazer, entendeu? Entendi. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos terminar os exercícios de ontem. E hoje... Nossa, eu tava jogando stop agora. Eu vou jogar com vocês. Game. Vamos lá. Let's go. Let's continue. Teacher, mas esse é o stop assim na folha que a gente vai fazer? Não. Stop virtual. Ah, tá. Bacana. Virtual stop. Vamos lá. Como que você brinca de virtual stop? Surprise, Guilherme. Teacher, eu acho que o Bruno me contou. Foi que a Giovanna deu 7 mil pontos, era uma coisa assim? Não. Ontem eu joguei Kahoot com eles. Eu já joguei Kahoot com vocês, né? Ah, não sei. Não, não. Com a gente não. Com a gente não, Teacher. Claro que eu já joguei Kahoot com vocês. Por Deus. Não. Kahoot você não jogou. Como é? Eu comentei de Kahoot. Você não jogou com a gente. Você jogou só no Yazdi, só. Eu já joguei Kahoot com todo mundo. É sério. Kahoot... Não, com a gente não. Como que é, Guilherme? Tem a limbaça muito boa. Não. Kahoot é um jogo online que faz assim, que aparece a pergunta aqui na tela e a gente entra pelo celular ou pelo computador, beleza? Mas é melhor pelo celular. Aí a gente tem que clicar só no quadrado vermelho, que é uma alternativa. No azul, no verde e no amarelo, que é outra. A gente não jogou. Com certeza. Não sei jogar isso. Vocês querem jogar stop ou Kahoot? Kahoot! 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 Ah, o que foi mais legal. Eu gosto mais de stop. Kahoot é muito legal. Ah, teacher, não sei o que eu... sei lá. Ah, eu não sei como vai ser o stop. Kahoot! Eu também não sei como é nenhum dos dois. Teacher, Kahoot é uma coisa nova. Teacher, Kahoot é uma coisa nova pra ela. Mas como que é esse Kahoot mesmo? E stop também. Stop também. Stop é virtual, guys. Vai aparecendo aqui, vamos supor. Por favor, vai. Vou colocar... Ah, qualquer um. Pode ser qualquer um. Mas como que é o Kahoot mesmo? Explica o que é, Teacher. Eu não vou explicar mais, não. O Kahoot é assim. Eu vou escolher um tópico. Vamos pensar que a gente vai falar sobre... sei lá. É... É animals. É animals, vai. Aí vai aparecer a pergunta aqui pra vocês na minha tela. e no celular de vocês ou em outra parte do computador, em outra aba, vocês vão colocar qual é a alternativa correta. E a alternativa é por cor. E é muito legal. Então se você acha que a cor azul é a correta, você clica no azul. Entendeu? Gente, tem o ranking... Nossa, que brisa. Tem o ranking. Gente, tem o ranking de quem responde mais rápido, de quem acerta mais. Tipo... Tipo assim, eu posso errar tudo. Mas se eu responder mais rápido, eu aparecer com foguinho do lado. É, você aparece com foguinho. There is. Cadê o resto da turma, guys? Where is the others? Manda aí mensagem aí no grupo de vocês. Fala assim, ó. A teacher vai dar zero pra quem não aparecer na aula. There is. Pode mandar aí. Zero na média. Fala que é zero na média. Isso. Manda aí no grupo de vocês. Please. Fala que a teacher avisou. Fala que a teacher avisou. Porque senão eles vão achar que é a invenção nossa. Fala. A teacher está mandando entrar agora. Quem não entrar, zero. Zero, ó. Fala que ela tá muito pistola, de muito brava. Fala. There is. Gente, eu nem sei como ficar brava. I don't know how it is. Teacher, desde que eu te conheço, teacher, desde que eu te conheço, eu nunca te vi brava. Eu acho que eu nunca fico brava. There is something really strange in me. Não. O máximo. Você é igual meu padrinho. Tipo, meu padrinho vai dar bronca. Ele. Guilherme, seu. 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 Vamos lá. É sério, teacher. Ele não sabe o que falar. Hello. Hello, hello. Isso aí. Cléo. There is. Marina. Nossa. Foi só falar. Foi só falar que... Vamos lá, gente. Foi só falar que ia ganhar zero. 1, 7, 6, please. 1, 7, 6. E a gente não ia jogar, não, teacher? Não. A gente vai fazer um pouquinho de lesson, um pouquinho de game, tá? Ah, ok. Just a little one. Vamos lá. É... Um quadrinho, ó. Look at that. She's a comic. Nossa. Você já assistiu Snoopy? Are you already? Já. Já. Não sei. Assisti? Eu vou falar a verdade. Eu nunca assisti. Eu só vi e... Eu também nunca assisti. Só conheço. Só conheço. Tem até um caderno. Ah, eu já assisti. Eu fui no cinema assistir até. É isso. É verdade. Tem um live action do Snoopy agora. Não tem? Um 3D. Não sei. Nossa. Vamos lá. Eu vou falar a verdade. Eu nunca assisti nada de Snoopy. Só que eu conheço por conta de atividades de lição. É. E também por conta de comercial, de propaganda, essas coisas. Ok. É. Eu assisti muito. Que quando eu era menor, eu só assistia aquele... sabe? Hã? Aí... Um canal, o Gloob. Aham. Da TV. Aí, tipo... Toda a propaganda passava... Ah! Segunda, terça, os horários, tal, 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 tal. Vai passar não sei o quê. Aham. Alright. Vamos lá, ó. Teacher. Oi. Eu escrevi assim no grupo. A teacher vai dar zero na média pra quem não entrar. Ela tá super brava. Tá gritando. Ela tá super vermelha. Tá quebrando tudo de tanto pra mesmo. Tá revoltada que você realmente. Nossa. Nossa. Quebrou tudo. Eu não imagino. Sensacionalista. Ai, gente. Vamos ver. Quem entrou agora? Eu não te imagino assim. Tô muito brava. Aqui está, galera. Eu tô muito brava. Tô muito brava. Muito brava. Muito brava. Ah, teacher. Eu caí. Você caiu? O quê? Você caiu nessa que eu tava muito bem? Ela caiu. Ela caiu na sua. Não. Minha internet caiu. Ah, tá. Ah, mas eu caí também. Olha isso, teacher. Tinha cinco pessoas. Olha. Tinha quatro pessoas. Agora tem oito. Agora tem oito. Vamos lá. Viu, gente? Não comenta nenhum. É zero. É zero mesmo. Vamos lá. Vamos lá. 1,7,6. Ah, achei. Já achei. Já achei. Obrigada. 1,7,6. Vamos lá. O... Como que é o nome dele mesmo que eu tinha falado? É o... Snoopy. Snoopy. Snoopy Dog. Snoopy Dog. Ele é um dog, né? There is. There is that dog rolling again. He gives me the creep. He rolls every night. Você não conhece Snoopy Dog, teacher? Conheço. E o Snoopy Dog veio daqui, ó. Desse Snoopy aqui. Snoopy the dog. Nossa, eu já super senti. Aquele canto lá que é meio brisadão. Ele veio daqui. Snoopy Dog. Ah, eu não sei quem é Snoopy Dog. Oh, teacher. Ele que dançava aquela coisa assim, ó. Sei lá, Jeremy. I don't know. Não, mas ele é um cantor americano. Ele é aquele lá. Tananana. Nananana. Snoopy Dog. Snoopy Dog. Ele tá com uma música com o Pearl Williams, que é aquela... Ele tem uma música com a Anitta e com a Ludmilla. Ah, é aquele homem que dança assim. Tananana. Uhum. É, é. É essa dança que eu falei. Só que a Titi... É que você dançou muito estranho. Você fez assim. Não, eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ó. Uhum. É isso. Vamos lá. Vamos pra atividade logo. Ele tá falando, tá, gente? Tô aqui no quadrinho de baixo, ó. Qual é o sentido de ter um cachorro se ele só vai ficar dentro da casinha? É isso. Não tem sentido. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Deus acreditou. O que é o som? Por que eles não deixam ele perder? Meninos e humanos são estúpidos. É verdade isso daqui. Meninos e humanos são estúpidos. É verdade. Sorry, meninos. Mas... O que, Titi? Eu não entendi. Ele fala assim, ó. Meninos, né? Meninos, boys and humans, are stupid. São estúpidos. Eu sou estúpido. There is no one... Ô, Titi, as meninas são estúpidas. Ela... Oxe. Oxe. Oxe, estúpida você. Olha o que você acabou de falar. Você é um estúpido sim. Agora sim. Oxe. Agora sim. Titi. Não, não tinha falado nada, mas... Você tá falando... Você tá falando de estúpida, de ser grossa, alguma coisa assim? Não, não. Estúpidez não tem nada a ver com... Não, estupidez não tem nada a ver com... É inteligente, assim. Pra eles estúpidos, é uma pessoa tipo... Ah, tá, tá. Como eu posso dizer? É uma pessoa lesada. Isso, Duda. Vamos militar. Não. Não, calma. Calma, gente. Para de ser chata. Para de ser chata. Eu entendi errado. Não é chata defender... Não é você, Titi. Não é você. Eu entendi errado e elas estão já militando. Calma, calma. Eu sou militante. Estúpida. Eu abro a minha boca só pra militar. Não, não. Atenção. Atenção. Estúpida, para eles, é uma pessoa que não tem conhecimento. Uma pessoa estúpida. Não, então tá. Tipo uma pessoa ignorante de conhecimento, né? Uma pessoa ignorante no sentido de conhecimento. Não é uma ignorante de forma de falar. Ah, é que... É, não é ignorante de ser grosso. É, não é ignorante de ser grosso. Uhum. Nessa parte de estúpida, eu não sabia sobre isso de conhecimento. Eu só sabia de ignorante mesmo. Não. Estúpida. Desculpa aí a todas as meninas. There is. Não, eu pedi desculpa já. Boys, the humans are stupid. Todo mundo num coro, girls. Boys, the humans are stupid. Na, 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 na. Na, 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 na. You. Continue. Eu faço o ritmo. Melodio. There is no one who causes more trouble in this world than humans. É verdade, ó. There is no one who causes more trouble. Não tem ninguém que cause mais problemas do que os humanos. There is. They drive me crazy. Isso ele tem razão. É uma loucura. They drive me crazy. I get so mad. Eu fico tão bravo. When I think about the humans. Quando eu penso nos humanos. Then I could be crazy. Por que que ele não falou... Por que que ele não falou angry? Mad. É mais que angry. Mad. Ah, é um bravo acima de angry. Tem até uma musiquinha no Tik Tok. I'm Mad at Disney, né? Ah, é mais. É mais que angry. Angry. Angry você tá bravo. Agora Mad. Angry Bird. É o hi. Hi Angry. Aí o dono dele fala... Good morning Snoopy. Aí ele já... Bleh. What did I do? Que que eu fiz? Tipo, ele não fez nada, né? Tadinho dele. Snoopy says that... Aí a gente tem que completar, tá bom? According to the comic strip. The only alternative that is not complete the blank. Que não completa, tá? Essa daqui é a que não completa. Is... Human making he very upset. Os humanos deixam ele triste. É verdade. Sim, tá certo. Dogs should be in freedom. Os cachorros devem viver em liberdade. Ele... E as... Pra ele também. Sim. Eu acho que cachorros que foram domesticados, eles não conseguem mais viver em liberdade. Será? Sei lá, soltar eles no meio da selva e eles vão morrer. Mas cachorro é uma da selva. Acho que não. Não, sei lá. Da onde tem cachorro. Não, então. Eu acho igual a Camila. Tipo, se você soltar... Não, cachorro é uma urbana mesmo. Tite. Quando eu fui no zoológico. O cachorro, gente, é um animal doméstico. Não, eu sei que... Então, ele não vive em liberdade. Tite, é um exemplo. Então, mas não é assim, por exemplo. É a mesma coisa. Sei lá. Domestica um... Sem ter alguém que fique... Ai, você não pode latir. Igual o Rian fala que o pai dele não gosta que o cachorro dele lava. Vai. Oxe. Mas ele é a voz dos animais. Tipo, não é porque ele é doméstico que ele tem que viver preso, né? Ele pode... Exato. Exato. Ô, teacher. Eu fui no zoológico esses dias... Eu fui no zoológico há um tempinho. E aí... É... A minha mãe viu que o... Que o leão, ele tava meio pra baixo, assim. Tipo, ele não tava... É a Leole. Ah, não. Leão. Tipo, dá pra ver que ele não tava muito bem. Ele tava quietinho e tal. Aí, carinha meio de tristezinha, assim. Gente, tem uma coisa que eu odeio. É zoológico. Eu odeio. Eu odeio. Não, teacher. Calma aí, teacher. Também, agora que eu sou grande, eu não faço questão de... Eu acho que eu fui quando eu era pequenininha. Porque eu não tinha noção. Eu devia ter, tipo, uns três anos. E uma vez num aquário lá, quando eu ainda era um pouco maior. Gente, eu não comecei. Eu não terminei. Calma. E eu não terminei. E aí... Eu não tenho vontade, não. Agora que, tipo, eu sei que eu tô grande. Eu entendo, assim. Não. Deus me livre. Pode falar, Gui. Ah, eu vou porque é minha família. Se eles falarem, vamos, eu vou ter que ir. Eu não vou... Minha mãe, se ela falar, Guilherme, você vai. Tá bom. Eu vou. Eu tenho medo, Guilherme. Eu tenho medo, Guilherme. Eu tenho medo, Guilherme. Ele nasceu muito com Guilherme. Ô, teacher. Aí, a gente foi lá. Mas a gente foi por causa mais da minha irmã. Que ela tava... Queria e tal. Aí, a gente foi por conta dela. Aí, beleza. Aí, lá a gente viu que o leão não tava tão legal assim. Aí, minha mãe falou. Ah, esse leão aí, se soltar ele numa selva, ele vai morrer direto já. Porque ele não vai saber o que fazer. Não. Eu não acho certo manter animais em cativeiro. Mesmo você tratando, né? Você vai estar alimentando. Mas, enfim. Ele não tá na casa dele. Ele não tá no habitat dele. E todo animal que é inserido, gente, no habitat, ele vai sobreviver. Porque é a casa dele. É tipo colocar a gente lá no lugar deles. Exactly. É a casa deles. Soltar a gente no meio da savana, se a gente não souber de nada, a gente morre. Exactly. Não é o nosso amigo. Eu... Me solto no mato. Pode ir na grama, que eu não sei o que fazer. Na grama? Enfim. Né? Eu sou meio... Eu sou meio estranho. Letter C. Ó. Humans make him very angry. Os humanos deixam ele bem bravo. There is. The holding dogs prevent him to go into sleep. Ele não fala nada sobre os dogs irem dormir. Enfim. Essa é a alternativa certa. Letter D. Ok? Acerta errada, né? Acerta errada. There is. Complete the mind map writing down two of your pet feeds in each category. Então, a gente ia ter que colocar aqui, ó. Things that are really bugs me. Uma coisa que realmente me incomoda. What is? Em todas essas pessoas... É aquele noise... Cheering. Sei lá. Pessoas ficam... Ó. Uma coisa que me incomoda. Na minha casa, na escola, em lugares públicos. There is. Na minha casa. At home. Uma coisa que me incomoda. At school. In public places. Que é num lugar público. In public places. E numa festa. In a party. Nossa, teacher. Tem um vídeo de um cara que ele zoa com os outros. Ele vai numa biblioteca. Tá tudo quieto. Aí ele começa a comer um repolho. Aí ele faz barulho. Ah, eu já vi. Aí o povo olha e ele fala. Você quer um pedaço? Ai, Jesus. É. Aí ele também vai com aqueles sapatos. Tipo, parece aqueles brinquedos de cachorro que o sapato faz. Aí ele vai com o sapato que ele pisa e vai fazendo esse barulhinho. Aí ele... Ah, desculpa. Foi minha mãe que me deu o dia de aniversário. There is. Essa daqui é pessoal. Ok, guys? So... There is. Ok. Ok. Bom, vamos lá então. Let's go game. Let's go game. Let's go game. Vamos lá no let's go game. Let's go. Vamos lá. Let's go, guys. Cate. Ah, não. Stop. Sei lá. Carrute ou stop? Qualquer um. Vou mostrar o stop, tá bom? Ah. Peraí. Ok. O stop, ele vai funcionar assim. Olha só. O teacher faz o Carrute toda semana. Toda semana. É? Lá no IASG? A gente tá fazendo online. Aí a teacher compartilha a tela e a gente faz. É isso. Ah, vamos lá. Então vamos fazer stop. Let's go stop. Ah, eu vou colocar... Nossa, é o contrário. ...do stop, alright, ó. Então eu vou colocar aqui celebrity. Ah, flower não, que é difícil. Parte do corpo? É, eu não sei nada disso. Parte do corpo é legal. Não. Não, eu não sei inglês. Ah, eu não sei inglês não. Parte do corpo é legal. Eu só sei joelho, cabeça e mão. Tá. E pé. Teacher. Eu só sei mão, cabeça e pé. Ah, eu devo saber isso. Ah, nome de mulher pode ser qualquer um. Nome de mulher pode. Qualquer nome. Pastry não. TV series. City ou country. Cidade ou país. Animal. Cartoon character. Um personagem de desenho. Teacher. Object. Celebridade. Posso colocar qualquer uma? Celebrity. Celebridade, tá ali. Esse demoninho é o quê? Porque... Então eu posso colocar Silvio Santos. Pode. Se cair no S, vale. Não deixa de ser uma celebridade. Porque é song. Song é música. Não. Não. Não, Teacher. Não. Mas aí a música vai ter que ser tipo o nome, né? Sei lá. Game. Game vale. Game vale. Esse daqui eu não sei. Nossa, eu não sei o nome de jogo, não. Transporte vale. Que o transporte vale tudo, tá bom? Vou tirar o carro. Gente, game é o mais fácil porque eles não traduzem o nome, tipo... É... É... Deixa eu ver qual o outro. Fruit ou food. Eu vou por food, tá bom? Que aí vale qualquer coisa. Aí vale fruta. E globo. Vale fruta, vale tudo. É. E mais um. Precisa de mais um. Qual o outro? É... Marcas. Não sei. Marcas? Pode ser. Ah, eu acho que eu sou boa em marcas, né? Coloca colors. Sim. E colors, tá bom. Então pronto. Vamos lá. Vou criar, tá bom? Ó, a nossa senha vai ser 1, 2, 3, 4. Como que é pra gente entrar nessa salinha? É. Eu vou colocar aqui o link, ó. Não olhem o meu WhatsApp, tá bom? Por favor. Teacher, eu vou entrar pelo celular, tá? Aqui tem os computinhos. Mas tem que instalar? Não. Não precisa. Cadê o oitavo ano? Vou colocar aqui no oitavo, tá bom? Teacher, eu entro por onde? Oh, teacher. Coloquei lá na sala, gente. Teacher, pode deixar a câmera desligada? Pode ir no problema. Eu vou parar de compartilhar aqui. Vai, gente. Tem que entrar rapidinho. Mas deixa o microfone ligado, né? Deixa o microfone ligado. É o meu microfone ligado. Rapidão de não fechar a sala. Vamos rápido. Pronto, tô entrando. Já tô, já tô, já tô. A senha é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teacher, é um rostinho vermelho bravo com a plaquinha? É. Vai, gente. Senão vai fechar a sala. Não, tá aqui, ó. Calma aí, calma aí, ó. Coloca aí o nome de vocês. Aqui, entra anônimo. O que que eu faço? Eu não sei, na verdade, como que entra, mas... Como funciona? Dá pra entrar pelo Google, tipo... Qual a senha? A senha. A senha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ai, que de olho de barriga. Meu Deus, tá bugando o meu. Ó, tá travando. O meu não aparece as meninas. Eu vou ser um menino. Pera aí. Tá tudo travado. Pode escramar. Alguém entrou. 1, 2, 3, 4. Ó, vai aparecer assim, ó. Quer ver? Quem entrou? Eu entrei anônimo. Não, você não entrou na minha sala. Ah, a Camila entrou. Você não entrou na minha sala. Ah, chequei. Tá carregando isso aqui, ó. Sei lá se é assim. Ó, vai aparecer aqui assim, ó. Ó. Não apareceu isso? Aí você vai colocar só play. Você vai entrar. Ah, tem que entrar pelo link. Isso, é pelo link. Yes. Oxe, menina. Entra no link, cara. É que eu pesquisei. Titi, é que eu pesquisei no Google. Stop... Stop... Stop Yots. Ó, mandei uma mensagem pra vocês aqui, ó. Hi. Hi, Titi. Hello. Você tá me vendo? Não, né? Não, você não entrou na minha sala ainda. Hoje, mas eu entrei em algum lugar. Ah, é tipo o Gardki. Ô, proa. É um Gardki. É um Gardki. Mas eu não botei assim nada. Onde eu aperto? Vai aqui, ó. Você não entrou aqui nessa parte? Aí você vai colocar aqui. Você vai fazer um login rapidão. Não foi assim, Camila? Sim, já fiz essa parte. Ô, Titi, é da mesma empresa do Gardki? É, é, é. Aí você põe a senha depois. 1, 2, 3, 4. Gui entrou... Peraí, onde é que coloca a senha? 1, 2, 3, 4. Onde? Cadê você, Mari? Mari, é claro, ó. Quando você apertar, vai aparecer lá o John e não sei o que anônimos. Aí você... Sim, isso eu já fiz. Aí agora tá em qual tela? Mostra a sua tela. Tá numa telinha igual essa da Titi, só que eu tô sozinha... Ah, eu me desconectei. Que bosta. Deixa eu entrar de novo. Peraí. Peraí que tá carregando. Vamos, Mari. Vamos, Mari. Vou colocar no chat, ó. Go, Mari. Go. Ah, tá aqui, ó. Ah. Guizinho. Você, Mari. Você não vai jogar Mari, Cleo? Eu tô aqui num negócio assim, ó. Aparece um negócio automático. Tipo, stop automático. Ixi, eu tô numa sala nada a ver. Não. Gente, gente, que não tem... Ó, o número da minha sala... Deixa eu sair dessa sala. Que bosta. O número da minha sala é 11033. Posso começar aí? 11033. É porque não tem onde eu colocar a senha. Eu tô entrando em uma sala aleatória. Maria Clara, aí você... Começa senão hoje nós... Titi, começa senão hoje nós nem vamos jogar. Aí vai pedir o passport, não sei o que. Aí você vai pôr onde? Então, mas não tá aparecendo isso pra mim. Se aparecer, você já tinha colocado. Você entrou pelo link que eu mandei? Aham. Então, ó. Aí, quando você coloca o link, aparece isso, não aparece? Como eu já tô logada, ó, aparece o meu nome já. Mas você vai fazer... Sim. Aí, eu já fiz o meu e apertei em play. Isso. E aí? Então, mas aí eu vou pra uma sala aleatória. Não tem nem senha, nem nada. Bom, pra mim tá assim, ó. Aguardando, ó. É, aguardando, é. Não... Não tem um... Não de vocês não aparece nada pra colocar. Quer dizer... Aparece uma coisa pra colocar a senha? Que o meu não aparece. Aparece. Aparece lá. Eu aperto play. Põe de novo, Mary. Põe de novo. Eu aperto... Eu aperto... Eu aperto play. O meu aperto play e aparece pra apurar a senha. Aí só aparece um negócio assim. Ah, pra mudar as sessões. Passo pro lado. Eu ok. Aí aparece assim, esperando jogadores pra começar o round. E eu tô numa sala sozinha. Ok. Será que você não criou uma sala sem querer? Não, não. Eu não aperto em criação. Eu vou começar, vai. Mary, vai indo, senão... Nossa, que um jeito. Onde a gente escreve? Aí. Deixa eu compartilhar aqui. Então vocês vão ver minha resposta. Pode ir. Esse transporte pode ser um carro específico? Qualquer coisa. Pode ser. É, pode ser. Teacher, tem que ser tudo em inglês? Tem. Ah... Eu não sei nada. Ah, eu queria jogar. Que coisa. Entra de novo. Então se eu entrar... Eu não vou nem jogar. Porque se eu entrar, eu já vou entrar perdendo. Não, Mary. Ah, Teacher, só tem esse tempo. Eu não fiz nada. Teacher, o que é Cartoon Character? É um personagem de desenho. Tô curto. Não dá tempo de escrever quase nada. Já tá quase acabando. É o meu. Luz animal com gêmeo. Gente, o que é Brands mesmo? Marcas. Marcas, né? Marcas. E aí, Mary? Tá conseguindo? Entra de novo, Mary, no link. É, tô entrando. Ah, agora apareceu o negócio. Enter your pass. Isso. Passport é 1, 2, 3, 4. Tá. Luzinho. Nossa, gente, eu não comprei. Ah, não tinha aparecido isso até agora. Eu tinha feito isso muitas vezes e não. Ae, Mary! Woo! Ai, glória a Deus. Meu Deus. Aí, aperta em stop? Ah, não. Tem que escrever, né? É. Qualquer letra? O que que é? Teacher, o que que é jelly? Qualquer letra? Vale, eu nem sabia. Golf. É, jipe é com G. É com J. É com J. É com J. Ah, tá. Aperta. Rate é o que? Que que é rate? Rate, guys, você valida. Se você não validar, você aperta nele e ele vai ficar vermelhinho, ó. Aí você... Teacher, eu não consegui terminar esse G aí. Esses que estão aparecendo aqui, quem fez? Não aparece quem fez. Você só tem que validar pra pessoa ganhar pontos. Ai, eu tô apertando, né? Game of Thrones não é um game. Pessoal, a gente vai ver o jogo do Game of Thrones depois que terminar a série. Ah. Tem outro jogo, Teacher. Goais. Nossa, gente, para. Goais. Goais. Não vou nem apertar nisso, não. Se eles quiserem escrever Fall Goais. Garfield Gumball, verdade. Garfield. Quer dizer, você já viu Fall Guys já? É mais legal. Não. É um joguinho da horinha. Grenda? Que Grenda? Existe uma Grenda? Eu já vi, tipo, Glenda. O meu coloquei Giovanna. Eu não pus nada. Giovanna de novo. Teacher. Oi. Teacher. A Camila saiu, Camila. Manda link no Zoom, por favor. Camila. Camila saiu? Camila. 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 Você escreveu o green errado Coloca lá, guys I am ready I am ready I am misericórdia Misericórdia Ai, agora eu falei Color Ai meu Deus Nossa, gente, eu não sei nada Teacher Oi, Camila, eu tava procurando você É porque aqui na minha casa Faltou força e o wi-fi Ele cai quando acaba a energia Aí eu saí de tudo Volta, Camila Volta lá no link Tá É Um, dois, três, quatro Gente, eu não sei Ah, eu não sei nada A letra C agora Celebrity Celebrity Vale brasileira, né? Celebrity Vale, enfim Que seja celebridade Nossa, gente Eu não sei nem a nada Quem é Stars? Entrei, entrei Você É eu É O que que é bronze? É marca Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não sei nada Cor com C Ah, eu não sei de nada Ah, eu coloquei uns bastantinhos até Eu não fiz nada Cinza Não, cinza não Não vale, hein? Cinza é grey É em inglês Coloca vermelhinho, hein? Ô, teacher Nossa, no meu não apareceu Não, irmão Teacher, e como que o jogo avalia que tá errado? Ah, teacher Quando coloca vermelho é que tá errado? Ah, eu tava colocando vermelho nos certos ali É só você clicar Cartoon Network não é série É assim, gente É assim Não é não É canal Não é não Eu coloquei Carolina Eu coloquei Clara Ah, eu coloquei todos É Eu coloquei Carolina Eu coloquei Chanel Eu não lembro se Calvin Klein escreve assim, tá? Não, é Calvin Klein É Klein Ah, vale, vai Tá valendo Tá bom, vai, pode ir, pode ir É um nome difícil Cyclope Cyclope Inglês não é Cyclope, né? Eu que fui Cyclope, guys Eu não sei como que eu não sei ele em inglês Carlinhos Maia não é celebridade Ele é celebrity É sim, Maria Clara É sim Ai, meu Deus Eu apertei no meu próprio pra mim colocar errado Nossa, eu sou burra Não, e você não tem que colocar errado porque ele é Ele é, sim Eu coloquei Mas eu coloquei no que eu coloquei Eu coloquei errado no que eu coloquei O que mais? Car Car Tá valendo Nossa, só alguém colocou car? Eu pus car Nossa Calma Não, tá errado Tá errado Esse tá errado Me te dá me Não é assim que se escreve Não, mas é Cal É Cal Ah, não Não, Titi Qualquer um sabia Qualquer um sabia Qualquer um sabia Qualquer um sabia Food não vale, hein? Ai, tô ganhando Ai, tô em segundo lugar Nem tô no ranking Titi, é assim, ó Titi, é assim, ó Titi, é assim, ó Titi, é assim, ó Olha no chat Olha no chat Olha no chat Titi, é um monte caindo Coloca lá, galera Titi, é assim que se escreve Olha lá no chat Titi, é assim que se escreve I'm ready, galera I'm ready, galera Mari Foi Mari Aê Letra Nossa, Jay Colors Puts Sem nada com Jay Nossa Animal Não vale em português Ai, eu não sei Já sinto Sei lá Game Ai, sei lá Se é Titi, eu vou buscar Food Eu sinceramente não sei Eu não sei também I don't know Eu sei, eu sei Tô fazendo aqui, hein Ah Tô, tipo, me virando É Nossa Animal 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 com Jay Jesus Titi, I don't know Eu não sei nada Já Ah, tem uma marca de carro com Jay, né Ah Tem 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 Que você Alguém colocou errado numa rodada aí Ai, sim Tá faltando tempo Meu Deus Eu não sei nada Não sei Ai, meu Deus Esse negócio é muito ruim Acabou Ah Ah, eu coloquei em texto Que coisa chata, mano Eu não gosto de perder Jacaré não existe, guys Existe sim É uma marca de camiseta Ah, é? Não é Jacaré É Lacoste É Lacoste Lacoste Jacaré Jacaré Jéssie Jéssie João e Maria Jéssie João e Maria Não é assim João e Maria em português, não é? Ah, tá valendo, pai Tira esse anime aí Tira esse anime Aí, ó A anime já tá errado Jerry, James Jerry Tom e Jerry Tá, James Quem é James? Eu não sei quem é James é muito aleatório É tipo, muito I don't know I don't know James é aleatório mesmo É um personagem Jar O que colocou J, gente? O que é isso? Jar E eu que pôs essa, hein? Queria comer uns churros Jaconda 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 Quem colocou isso? Jaconda What is that? Jujuba não Jujuba vale, vai Vale sim Ah, não Jujuba é bala Mas é de comer E aí em português Mas lá não se chama Jujuba É Ah, James Ele tá certo América com J Eu não sou escutada E tira o J Ele também Mas já tá vermelho No meu Aparece a América E o J Por que não foi? Nossa, quem gosta Quem é Jolie? Quem é Jolie? Jolie é personagem Ah, eu esqueci o primeiro nome Ah, Angelina Jolie É, Angelina Joey, João, Joana Eu que coloquei Joana Ana Ana tá errado Eu coloquei Jean Eu coloquei João Eu coloquei João Eu coloquei João Eu ia Quem colocou Ana? Não sei A pessoa insiste no Ana Por que todo mundo colocou com A? Eu coloquei Joyce Eu coloquei Joyce Eu coloquei Jennifer Eu não sei Eu esqueci Eu coloquei Ela é Jennifer Júlia Júlia Ah, tem alguém troll Que tá colocando Ana Por querer É Eu continuo 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 Eu tô em quinto Eu tô em quinto Eu tô em quinto Cadê a mãe? Eu tô em terceira Ha, ha Eu tava em quinto Saco Eu tô I am ready Gente, tem um minuto só de aula Aí E a minha cara Nossa Eu não sei nada Celebrity Nossa Pude Ah, tem Ai, meu Deus Ai, game Gente, eu não sei nada I don't know nothing Woman Não sei nada Covered Animal 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 Pain Pronto, tá escutando Sim, aqui Pronto, que eu tava agoniada que eu não conseguia falar Transport É Nossa senhora Name A senha é um 204, né? Sim Gente, eu não sei nada Eu também não Nossa, eu também não I don't know nothing Nothing Não sei nada Nothing Game TV series I don't know Ai, meu Deus Object I don't know Ai, Jesus Christ I don't know Nothing Stop Ai, que bota Eu coloquei muitos poucos Gente, a nossa hoje vai acabar Não, vamos só corrigir Vamos só corrigir, então Ai Não Fals Iron Ingrid Inácio Ramon Não, você não conhece isso, não É o jornalista É o jornalista Confia, confia Confia Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei Ice cream Ice cream Ice cream Ice cream Ice cream Você come Eu vou deixar Ice cream Valeu É Eu coloquei Ice cream Não, eu fui esperto no iFood Eu coloquei iFood IFood Mas não é comigo não é negativo Não, eu ia acabar Game Irmãos, a obra não Não é game Não é game Não é game É sim, que eu já vi Só que amei Nietzsche E colocaram Irmãos E colocaram Irmãos Ah, não deu tempo Doeu esse Ah, tá certo É